Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Cara, faz muito tempo atrás que Beyond Angle Niveau 2 foi anunciado numa E3 e até agora nada, não tem mais nada sobre o jogo. Não sei se a gente cogitou dele estar sendo cancelado, se a gente cogitou de que o projeto acabou, mas o fato é que parece que ainda está sendo desenvolvido. Porém, a gente sabe de algumas histórias na indústria de como isso pode sinalizar algo extremamente prejudicial e fazer você ficar com muitos pés atrás antes do jogo sair. Porque o jogo pode ser extremamente problemático. E não só isso, não só Beyond Angle Niveau 2 que é da Ubisoft, como o Assassin's Creed Infinity que está pra lançar e o próximo Far Cry também pode estar com sérios problemas e sair versões extremamente problemáticas. Mais um tanto até do que elas já são no lançamento. Vamos falar sobre isso aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal por seu banquinho e vem comigo. Beyond Angle Niveau 2 foi anunciado na E3 de 2017. Olha quanto tempo que ele já foi anunciado. E a gente está falando de um jogo da Ubisoft que já mostrava uma gameplay, já mostrava um estágio que parecia estar avançado. Algo que, a princípio, pelo que foi mostrado, não era pra demorar pelo menos mais que 3 anos. Não é tipo um The Elder Scrolls que só mostrou uma imagenzinha e você sabe que aquilo é só pra mostrar e que vai demorar, sabe? O Beyond Angle Niveau não. Ele estava sendo desenvolvido e ele era um jogo que ficou na geladeira por muitos anos porque o primeiro jogo não vendeu bem e muita gente achava que nunca ia ter uma sequência. Foi até meio estranho a Ubisoft fazer uma sequência desse jogo. E eu acredito que parte disso era culpa do jogo anterior, do porquê esse projeto agora está ficando esquecido. Acontece que a Ubisoft está passando por sérios problemas, inclusive tem muita gente cogitando a compra da empresa devido a esses problemas financeiros aparentemente que ela está passando. E com problemas de desenvolvimento nos seus jogos, o que fortifica ainda mais a possível compra, talvez por uma Sony, muito provavelmente talvez, por uma Microsoft que está aí abocanhando milhares de empresas de jogos. Hipérbole, mas vocês entenderam. E o Beyond Angle Niveau 2, ele não deu muito dinheiro pra Ubisoft lá no início e foi estranho porque eles fizeram o 2. O primeiro não deu e o 2 agora eles fizeram. O que geralmente as empresas abandonam jogos que não vendem muito bem, o Jokami da Capcom, por exemplo. E aí, parece que segundo algumas fontes, o desenvolvimento de Beyond Angle Niveau 2 está causando muita perda de dinheiro pra Ubisoft. que é um projeto que está já vinculado ali com o Development Hell, que pra quem não sabe, basicamente é quando o jogo passa por um turbulento desenvolvimento e demora muito. O jogo que mais tem ali exemplo, que mais exemplifica esse Development Hell, é o do Kinoke Forever, né? Que ficou anos ali, 15 anos, sei lá, e lançou. O jogo chegou a lançar, mas aquela porcaria. E o Development Hell é um problema por causa disso, né? Porque o jogo, ele se estende o seu desenvolvimento, se estica. Às vezes o projeto rebuta, reinicia, dá treta, dá problema. E quanto mais você estica o projeto, é mais tempo que você está pagando funcionário, é mais tempo que você está pagando maquinário, funcionário focado naquele projeto em vez de estar focado em outro. Então quanto mais o desenvolvimento de um jogo se arrasta, mais caro ele fica. E o Bionic Nível 2 está dando perda de dinheiro pra Ubisoft por causa disso, ele está se arrastando muito. E o pior disso é que ele não é aquele jogo que, pô, quando sair vai vender, sabe? Não, o passado dele não é muito bom de vendas, sabe? O primeiro Bionic Nível. Então, esse 2 é um projeto que parece muito arriscado, e é muito estranho pra mim a Ubisoft não ter cancelado esse projeto ainda. Talvez eu tenha gastado tanto dinheiro que falaram, não, agora tem que terminar. Não sei, porque é muito estranho, sabe? E o Tom Henderson, que é um insider que conhece muita coisa ali dentro da Ubisoft, perguntaram pra ele sobre esse jogo e ele só respondeu com um gifzinho de um lixo, de uma montanha de lixo, mostrando que o projeto está bem zoado, sabe? Está bem ferrado mesmo. E mostra que, cara, esse jogo, se sair, ele tem boas chances de sair muito ruim, porque, ou bem mediano, pelo fato de que os jogos que entram nesse estágio, na sua grande maioria, poucos sobrevivem pra sair bem. Um que entrou em Development Hell e saiu até legalzinho, muita gente criticou, mas não é um jogo ruim, foi Die Last 2. Ele teve um problema interno lá com os funcionários, foi uma doideira, teve reboots no projeto, mas saiu bem. Pelos problemas que relataram dele, ele saiu bem. Mas, eu não sei, cara, se aqui, porque a maioria dos casos mostram pra gente que é o contrário. Se tem muito tempo em Development Hell, tem muito problema de desenvolvimento de projeto, eles tendem a ficar ruim. Sair ruxado ou não sair do jeito que era, mudar todo o projeto, o estresse, etc. Vocês sabem como é que é. Então, o Peônico Nível 2 é um jogo que eu tava esperando muito, ele era bem legalzinho no trailer, bem bonitinho. Pra quem não jogou o primeiro, né, talvez eu ia ficar tão hypado quanto. Mas ainda assim é um jogo muito legal, muito interessante, né. E junto com ele tem aquele outro de piratas lá, que eu também nem sei mais que pé tá. Aquele negócio. E não só esses jogos da Ubisoft, como os jogos principais da Ubisoft, como o Assassin's Creed e o Far Cry 7. Estão com problemas. Mas, esses aqui são problemas que eu falo. Bem feito pra você. E continuem se ferrando. Porque, o que que acontece? Esses jogos, né, eles estão em desenvolvimento e estão sofrendo ali uma forma muito lença de avanço. E falta de direção e gerenciamento desses jogos, tá. E a gente tá falando de Assassin's Creed, o Infinity Far Cry. Jogos que, principalmente Assassin's Creed, né, que por si só, eles já saem meio ruxados, você sabe. Quando eles lançam, você sabe que o Assassin's Creed sai bugado. Você precisa esperar um tempo. Às vezes, tem aquelas histórias que jogo bom do Assassin's Creed é um ano depois. Você joga, você pega ele barato, você pega ele na promoção. E você pega ele sem uns bugs malucos no lançamento. Tu imagina agora que tá tendo problema de desenvolvimento, tá sendo desenvolvido de forma mais lenta que o padrão. O que que não vai ter coisa ruxada aí dentro, né? É de se pensar isso. Só que por que que tá tendo esse desenvolvimento lento, vendo que, pô, Assassin's Creed é uma franquia que os caras já tiram de letra. Far Cry, se eles não mudarem muita coisa, é o mesmo jogo de sempre, né? Que, inclusive, eu não aguento mais. Eu nem consigo mais jogar Far Cry. Eu torço o nariz. O último eu nem peguei, mano. Porque eu não quero. O Ghost Recon também tá com esse problema. Mas por que que tá acontecendo isso? E aí vocês vão me entender o porquê que eu falei bem feito. Por que eles pretendem adotar a forte fórmula ali, né? De games como serviço, G.A.S. Né? Saindo dessa essência. O que que é games como serviço? Jogos que continuam se atualizando em troca de você comprar coisinhas. Tá ligado o Assassin's Creed Valhalla? Onde mais que a metade das armaduras pra você conseguir, elas eram pagas com dinheiro de verdade? Então é isso. Só que muito mais abrangente, sabe? Alguns itens mais difíceis de pegar, você pode comprar. Com o tempo eles vão lançando. Durante anos vai atualizando o jogo com roupinha, cosmética, coisa pra você comprar. Né? É tipo os jogos ali como o Vingadores fez, né? Vende um monte de skins ali. Um milhão de skins. Vai lançando skins. Vai lançando uns conteúdozinhos. É isso, né? Pra mim é a prática mais câncer da indústria. E a prática que mais vem dado errado na indústria. E eu não entendo. Deve ser muito lucrativo isso. Porque eu não entendo como as empresas ainda insistem nesse modelo de negócio. Sendo que são raríssimos os casos de jogos que se dão bem nisso, cara. Porque, sei lá, eu acho que se eu posso falar de jogos como serviço que se dão bem assim. É Destiny... Destiny... E só. Eu não consigo pensar em outros jogos como serviço que faça rio de dinheiro. Eu consigo pensar muito mais fácil em jogos como serviço que saíram ou saíram já flopados. Como o Marvel Avengers. Como o Babylon's Fall. Como o... Aquele lá da Gearbox. Eu esqueci até o nome já. Que depois saiu lá na Plus. Que também é joguinho como serviço. Eu consigo listar mais fácil jogos como serviço que falharam. Do que jogos que foram sucesso. Então eu não sei porque eles insistem nisso. E como esse processo de desenvolvimento, além de estar demorando pra desenvolver uma feature ruim. Que é games como serviço. O jogo ainda pode sair no total prejudicado. Eles irem fazendo updates depois. E parece que eles nem sabem o que estão fazendo a isso. Que é por isso que está atrasando. Então, cara. Bem feito. Que perca muito dinheiro aí. Pra parar com esse modelo. Pra mim é um câncer dos jogos. Que são jogos como serviço. E que aprenda a lição. Como fala toda empresa que fale em jogos como serviço. Que tipo... Babylon's Fall. Que saiu. Tem hoje 10 jogadores jogando. Muito bem feito. Mereceu. Bem merecido. Tá bom? E que continua acontecendo isso com jogos como serviço. E, cara. É engraçado. Porque a ganância desses caras. Eles não largam o osso. Só que você consegue ver cada vez os jogos que mais fazem sucesso. Que mais estão vendendo hoje. Geralmente são jogos mais single players. Jogos mais... Menos agressivos possíveis, cara. Você vê Horizon vendeu bem. O God of War 2018 lá vendeu muito bem na época. Você tem o Elden Ring. Que tá vendendo muito bem, por exemplo. Até o próprio Cyberpunk. Que não tem microtransação. E foi totalmente bugado. Ele vendeu mais ou menos bem. Né? Apesar das polêmicas. Então, cara. É... É engraçado. Eu não entendo muito porque as empresas vão nessa contramão. De fazer jogos como serviçozão. Pegando, monetizando ao máximo. Sendo que a gente tá vendo que a fórmula tá meio diferente hoje em dia. A galera tá priorizando muito mais joguinhos. Com o mínimo de agressividade em microtransações possíveis. Sabe? Mas, enfim. É isso aqui que tá acontecendo com a Ubisoft. O buraco. E como esses jogos como Assassin's Creed. Bionicun Evil. Far Cry. Podem sair extremamente problemáticos. Por causa desse desenvolvimento conturbado. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.